Oi gente, hoje vamos testar esse negocinho aqui que promete remover a cera do ouvido, tá? Vou fazer no meu esposo porque ele tem os ouvidos bem tupidos, porque ele usa tapos de cera pra dormir, então empurra a cera pra dentro. Então ele vem assim, dois cones, ele tem escrito que tem um monte de coisa, não sei o que lá, e aí você tem que colocar no ouvido e queimar toda essa ponta aqui, até onde tem esse anel de metal, tá? Ele vem esse anel também pra você colocar de papel pra não queimar a pessoa, mas a gente colocou uma folha também de papel ofício pra proteger. Você tem que colocar bem no ouvido, tá? Essa é a primeira aqui, a orelha, a gente não colocou direito no ouvido, então acabou que não removeu a cera e também a gente não queimou até o anel, porque ficamos com medo, a gente nunca tinha usado esse negócio, então é tipo um vídeo testando e falando pra vocês o que a gente achou e tudo mais. Então aqui na primeira orelha, como eu disse, a gente não queimou até o final e não colocamos bem dentro do ouvido, ficou tipo apoiado na orelha própria, então não acabou que não funcionou, vocês vão ver que não removeu a cera, fiz aqui a parte aqui do vídeo que eu mostrava abrindo o cone. O indicado, eles falam que é pra você molhar na água. Como a pia tava longe, a gente pegou uma bacia de água, colocamos do lado e aí depois a gente cortou esse cone quando a gente achou que era o momento de remover, mas ainda não era, né? Porque tinha que remover quando queimasse até o anel ali. Quando chegou o momento que a gente achou que já tava certo, cortamos o negócio e colocamos na água. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui que não tirou a cera, mas porque a gente não fez correto. Aqui depois, gente, cortamos aquela parte que queimou pra apagar na água e aí agora a gente vai cortar aqui pra ver se tirou realmente a cera do ouvido. Não, não, isso aqui não tinha nada. Tava limpinho o ouvido dele. Nada. Tava, mas eu acho que ela não enfiou direito, não. Segunda tentativa. Agora vamos ver a segunda orelha se tem sujeira, porque a primeira não tinha. Não tinha, tava limpa. Então vamos fazer o teste. Fizemos a mesma coisa. E agora vamos cortar. Tem que queimar até aquela partinha do metal, gente. O outro a gente não queimou. Talvez tinha sujeira, mas não saiu. Se essa daqui tiver sujeira, é por isso. Tudo indica que sim. Vamos ver. Tá meio já amarelo. Ai, que luxo. Vai, abre. Aquele outro não tinha, ó. Tá vendo? Que só tinha pozinho mesmo da cera do negócio. Porque as orelhas tem a sujeira bem suja. Sim, está suja. Olha que nojo. Nossa, quanta. Toda essa aroma amarelo na hora aqui, ó. Nossa, não botou direito o outro. Não, não. Você tá escutando melhor agora? Então, como vocês podem ver, saiu bastante cera. É porque a gente não tinha colocado mesmo correto. E ele tava até escutando melhor depois que removeu toda aquela cera ali. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho